Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre dois temas. Primeiramente, os preços dos aluguéis nas cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande e falar sobre as vantagens e desvantagens de morar na Baixada Santista. Para quem não conhece a Baixada Santista, são uma série de cidades no litoral de São Paulo, desde Peruíbe até a região. Na verdade, Baixada Santista, se não me engano, não é de Peruíbe para Bertioga. Eu sempre fico em dúvida, apesar de ser natural de Santos, mas eu sempre fico em dúvida se a Baixada Santista é de Bertioga até Peruíbe só, ou se ela é de Bertioga, eu acho que ela vai até algumas outras cidades, Pedro de Toledo, Iguape. Se não me engano, ela vai até Iguape. Depois, tem uma região ali que eles chamam de Valle do Paraíba. Então, tem a Valle do Paraíba. Então, eu sempre me confundo bastante, mas a região principal, para quem sai do interior ou vem morar aqui por causa de emprego, por causa da praia, etc., é a região de Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, que até vou fazer um vídeo bem especial essa semana falando sobre Cubatão. Eu nunca falei sobre Cubatão. Muita gente nem conhece a cidade, mas é uma cidade mega importante, principalmente para quem é de Minas Gerais e trabalha em algumas empresas de mineração. tem a sede dessa empresa em Cubatão. Eu não vou citar o nome da empresa, obviamente, mas tem a sede dessa empresa. Começa com M, Mo, Z e C. Não vou falar o resto, né? Bom entendedor, minha palavra basta. Então, Cubatão é muito importante no Brasil todo. É a sede de uma série de empresas aí, é muito importante, a cidade de Cubatão, para muitas cidades do Brasil, porque a sua sede fica na cidade de Cubatão, que é uma cidade bem industrial mesmo, aqui na Baixada Santista. Então, vamos falar, primeiramente, sobre as vantagens e desvantagens de morar na Baixada Santista. Lembrando que isso é uma opinião minha. Vou começar pelas desvantagens, né? As cidades do litoral aqui têm as desvantagens. Por quê? Primeiramente, pelo preço dos imóveis. É muito caro morar na Baixada Santista. Isso daí é fato. É muito caro mesmo. Tem um locutor aqui do caralho, aqui do lado, aqui, uma barulheira da porra. Não repara se estiver atrapalhando um pouco aqui. Eu até vou falar mais alto. Então, o preço dos imóveis na Baixada Santista são muito caros. Isso daí, a gente não pode negar, é caro pra caramba mesmo. É um problema, né? É um problemão mesmo. É, acaba sendo muito, até um divisor de águas aí, né? Pra vocês terem ideia. Até vou falar dos imóveis pra vocês, ó. Apartamento em Santos, três quartos, três mil reais, né? Coisa que em Ribeirão Preto você encontra muito mais em conta. Então, pra quem quer morar num lugar baratinho, Baixada Santista não é uma excelente opção. Ou vai ter que morar na favela. Tem que morar na comunidade, assim mesmo. Bairros mais afastados, mais, né? Barraco, né? Pala a fita, paga quinhentos, seiscentos reais num barraco desse. Infelizmente, essa é a realidade, tá? A Baixada Santista é cara pra caramba. Isso aí eu não vou negar pra vocês. E as vantagens, né? De morar no litoral, é porque tem muita oportunidade de emprego, sabe? São bem legais, são muito bons. Então, isso daí é fato, né? É excelente morar no litoral. É bom pra caramba mesmo. É bem interessante aí, tá ok? E vamos falar sobre os preços dos aluguéis, né? Igual eu falei, caro pra dedéu, né? O litoral aqui é caro. Então, tem que estar bem ciente disso. Vamos começar por Santos. Eu peguei dois imóveis pra vocês. Primeiro, um apartamento de dois quartos em Cruzilhada. Tá três mil reais. Pelo amor de Deus, é muito caro, né? Não dá. Tem gente também que é sem noção pra caramba, pra não falar outra coisa. Coloca o preço lá nas alturas e acha que o povo é idiota, vai pagar. Muito caro. Cruzilhada, pra quem não conhece. Quem é de fora. É um bairro, assim, né? Nota 8, 7,5, 8. Fica longe da praia. Fica perto aí da Avenida Ana Costa. Com a Pinheiro Machado. Com a Francisco Glicério, né? Eu sou de Santos, mas eu morei muitos anos aí em muitos lugares. Morei em Araxá, Uberaba, Uberlândia, Franca. Morei um tempinho no litoral norte, né? Elia Bela, São Sebastião. Então, Ribeirão Preto. Então, morei em muitos lugares aí. Até foge um pouquinho da região aqui, né? De Santos. É muito fácil morar, viver em Santos, né? Muito bom. Eu já recomendo bastante pra mim de Santos, né? É a referência da região aqui. Então, esse imóvel de 3 mil reais, dois quartos. É um absurdo de caro. Vocês encontram coisa melhor. E o apartamento de 3 quartos, na Vila Belmiro, 3 mil reais. Esse imóvel, se eu não me engano, ele saiu aí um tempo atrás, né? Ele foi publicado. Pelo jeito, a pessoa republicou. Lembrando que esse vídeo tá sendo feito bem em cima aí do meio-dia. Dessa quarta-feira, dia dos namorados. Então, tá sendo feito um vídeo bem mesmo... É recente, pra quem vem falar alguma besteira aí, né? Vai tomar naquele lugar, porque o vídeo tá sendo feito bem em cima mesmo. Então, bem atualizado. Esses imóveis saíram aí entre ontem e hoje. Então, imóveis aí que realmente, né? Esse é a Vila Belmiro, ainda 3 quartos. 3 mil reais ainda razoável, perto do Campo do Santos, ok? São 3 quartos, um apartamento muito bom. Então, mas tá um pouquinho caro. Você encontra mais barato. Em São Vicente, eu peguei só um imóvel, né? Um kitnet de 1.100 reais. O legal de São Vicente é isso. Você encontra muitos apartamentos kitnet e sala living. Apartamentos pequenos, pra duas, três pessoas no máximo. 1.100 reais, bem pertinho da praia. Então, pra quem quer morar no litoral, São Vicente acaba sendo uma alternativa muito boa. Muito boa mesmo. Porque os preços dos imóveis são aí, pelo menos, de 20% a 30% mais baratos, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos do que Santos. Então, Santos é uma cidade muito elitizada. Isso aí é fato. São Vicente acaba sendo muito mais barato. Então, 1.100 reais aí, né? Mais uma vez, até eu falo pra vocês. Não esqueça de deixar o like no vídeo. Se inscrever no canal. Compartilhar esse vídeo. Lembrando, não respondo mais ninguém. Tem muito comentário imbecil. Eu já desativei os comentários aqui. Se quiser, que eu dê uma atenção. Ou através do Seja Membro. Eu ajudo. Eu falo. Aí eu comento. Ou através do Pix, né? Tá na descrição aqui o e-mail, né? A chave Pix é o nosso e-mail. E lá no e-mail eu respondo também se você ajudou. Caso contrário, eu não respondo mais ninguém. Eu não vou mais ficar perdendo tempo com comentário imbecil, beleza? E na pré-grande, pra fechar o vídeo. Dois imóveis. Um imóvel também sem noção. Pessoa que anunciou um povinho também sem noção do caramba. Apartamento de um quarto no bairro Aviação. 2.300 reais. Tá caro pra caramba, né? O bairro é bom, mas muito caro. Pra ser um quarto só, a pré-grande ainda não é o mesmo nível de Santos. Vamos ser sinceros. Tem muita areia, né? Pra carregar muito arroz e feijão pra comer. Porque os empregos de Santos são muito melhores. Então, o pré-grande já tem muito o que desenvolver. Vamos ser sinceros. E uma casa de dois quartos no bairro Tupiri. Que é um bairro médio. 1.600 reais. Aí é ok. Aí tá até com preço legal. Casa boa pra caramba. Então, morar na pré-grande tem um ponto muito bom. Que é os imóveis bem melhores, mais baratos. Mas ainda fica distante de Santos. Tem o trânsito da Ponte dos Barreiros. Que é complicado. É foda. Então, esse é o problema. Esse é o grande problema de morar na pré-grande. Mas, em relação aos imóveis é isso. As cidades aqui do litoral são caras pra caramba. A Baixada Santista é uma região cara pra se viver. O custo de vida é quase igual a qualquer lugar. Esse negócio de mercado é tudo o mesmo preço. Conversinha furada aí de gasolina aumenta. Minas Gerais é um pouco mais cara a gasolina. Chega no interior de São Paulo é mais barato. O imóvel no interior é mais barato que no litoral. Mas, às vezes, no litoral alguma coisa é mais barata que no interior. Então, tudo varia bastante mesmo. Mas os imóveis, isso aí é fato. Se você quer morar no imóvel baratinho, vai morar no interior. Ribeirão Preto, Franca. Apartamento em Franca aí de R$600. Apartamento bom pra caramba. Enquanto no litoral você encontra R$600 num barraco, numa comunidade. Essa é a grande realidade. Desculpa aí, mas essa é a real. Então, o preço é esse. Entendeu? O preço é esse. O litoral é caro pra caramba mesmo. Tem que estar ciente disso. É caro pra caralho mesmo, tá? É caro. Tanto Santos ou Vicente, Pé-Grande, os imóveis são muito caros. Tem que estar ciente disso. Não vai pagar baratinho, não vai em conversinha furada de amiguinho, não. Porque senão você vai acabar se dando mal. Vai cair do cavalo. Então, o preço é esse. Tenta também não ser burro. Pesquisa na internet. Dá uma pesquisada, né? Não me ouve só não. Vai entrar no Google lá. Dá uma pesquisada, né? Não seja um burro, né? Fala que não é o Dano Moura. QI 83. Vai lá e corre atrás. Dá uma olhadinha no Google. Você vai ver que os imóveis de Santos são esses. É caros, né? Lógico. Vila Belmiro e Cruzirada são bairros bons de Santos, né? Existem melhores que é o Gonzaga, Ponta da Praia, Aparecido, Embaré. São ainda melhores, mas tem bairros mais medianos. Talvez Macuco, Vila Matias. São bairros ainda mais afastados, mas são mais baratos. Ou até a zona noroeste. Areia Branca, Castelo, São Jorge, né? Bom Retiro, sei lá, Rádio Clube. Então, você vai encontrar imóveis um pouco mais baratos. Mas tudo depende do seu objetivo. Quer morar perto da Praia? Paga o preço. Quer morar no apartamento novo? Paga o preço. Quer morar em um apartamento muito grande? Paga o preço. Ah, você está sozinho? Quer morar em um apartamento mais discreto? Três quartos? Talvez mais afastado da praia? Você vai pagar mais barato. É tudo questão de consciência. Tem povo também que é bull pra caramba, né? Acha que vai alugar um palácio por mil reais. Então, por isso que eu não respondo mais comentários de ninguém. Tem muito comentário idiota, não vou mais perder tempo com gente imbecil. A partir de hoje, se quiser, pica comentário idiota, vai ter que pagar. Senão, não respondo. É bem assim mesmo. Porque não vou ficar mais respondendo comentários de gente imbecil, não. Perguntem idiota, comentário idiota. Não faço mais não. Perco mais tempo com isso. Beleza? Então, fiz um vídeo rápido aí. Pra fechar, resumir um minuto. Vantagem de morar na Baixada Santista. Bons empregos, boa qualidade de vida, muito lazer. Desvantagem. Preços muito caros. E é uma região que não é uma das mais seguras. Tem que ficar um pouquinho esperto, porque é meio complicado. Santos, cidade mais cara da região, disparadamente. São Vicente, Praia Grande, acabam sendo alternativas muito boas. Mas, também tem que ver o bairro que vai morar. Tudo é pesquisar. Tem que pesquisar nada. É fácil. Nada vem mastigadinho. Pra quem gosta de tudo mastigadinho, vai ficar, vai ter, né? A pessoa tem que ter muito dinheiro pra querer tudo mastigadinho. Porque pobre tem que correr atrás. Nós somos pobre, então a gente tem que correr atrás aí. Nada é fácil pra nós. Beleza? Mas eu fiz um vídeo bem sincero. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, coloca uma dentadura lá, né? No meio do seu e ri. Beleza? Até a próxima e valeu!